A partida é tão importante como a chegada, mas é o caminho que vale a pena e faz toda a diferença. A partida é tão importante como a chegada, mas é o caminho que vale a pena e faz toda a diferença. Localizada no centro de Goiás, Trindade surgiu do extinto município de Campinas, que em 1909 tinha como distrito Barro Preto. Após sua fragmentação em 1920, muda-se de nome em homenagem à história dos labradores Ana Rosa e Constantino Xavier. Trindade é conhecida principalmente pelo turismo religioso, movimentado anualmente pela Festa do Divino Pai Eterno, por nove dias no final de junho e início de julho. Alguns dos principais símbolos e atrações turísticas da cidade são Desfile de Carlos de Bois, Igreja Matriz de Trindade e a Basílica do Divino Pai Eterno. Desfile de Carlos de Bois, Igreja Matriz de Trindade e a Basílica do Divino Pai Eterno. Desfile de Carlos de Bois, Igreja Matriz de Trindade e a Basílica do Divino Pai Eterno. A devoção ao Divino Pai Eterno teve início por volta de 1840, com o casal de lavradores, Constantino Xavier e Ana Rosa, que vieram se estabelecer nas proximidades do Código do Barro Preto, distante aproximadamente 22 quilômetros do município de Campininhas das Flores. Constantino, um homem muito religioso e neste ponto apoiado pela esposa, começou a trabalhar na terra para a plantação. Certo dia, enquanto lidavam no campo, a enxada tocou em algo rígido que não era pedra. Ao conferir, notaram ser um medalhão belíssimo de barro, com tamanho em torno de meio palmo de circunferência, onde estava representada a Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria. Eles beijaram o medalhão sagrado e levaram-no para casa. Constantino e seus familiares começaram a rezar diante do medalhão encontrado. A notícia se espalhou e, aos poucos, outros moradores locais passaram a rezar junto à Santíssima Trindade. A notícia se espalhou e, aos poucos, outros moradores locais passaram a rezar junto à Santíssima Trindade. Em anos do século XIX, foi construído o Santuário do Divino Pai Eterno. Em 1848, foi construída, coberta de folhas de guriti, a primeira capela. Com o aumento dos fiéis, foi necessário a construção de uma capela maior, que foi construída às margens do córrego Barro Preto. Uma terceira capela foi erguida em 1876. O primeiro santuário, do Divino Pai Eterno, foi inaugurado no ano de 1912. Este foi o primeiro santuário que passou a ser mais conhecido como Santuário Velho e que, atualmente, é a paróquia matriz de Trindade. Constantino encomenda ao artista plástico Veiga Vale, que morava na cidade de Pirinópolis, Goiás, que retocasse o medalhão. Mas este fez uma réplica em madeira. Constantino não tinha dinheiro suficiente para pagar por aquele trabalho. Então, deu o dinheiro que possuía e seu cavalo como pagamento. Como não tinha outro meio para regressar à Vila do Barro Preto, retornou caminhando num trajeto de mais de 100 quilômetros. A imagem feita pelo famoso artista pode ser vista hoje, onde é situado o Santuário Velho. A confecção da imagem, a partir do medalhão, não alterou a fé dos devotos e nem diminuíram os milagres e graças por eles recebidas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para marcar o centenário da Romaria de Trindade, em 1943, o então arcebispo Dom Emanuel Gomes de Oliveira, na época arcebispo de Goiás, fez o lançamento da pedra fundamental do atual Santuário Novo. Em 1957, foi apresentado um projeto para a construção do Santuário. Em 1974, começou a realização da novena e festa do Divino Pai Eterno no local. Somente em 1994, iniciou-se a fase final do prédio e, com a ajuda dos romeiros e devotos, a obra foi totalmente concluída. A praça, em torno do santuário, foi totalmente revitalizada e uma grande rampa foi construída para facilitar o acesso de pessoas com necessidades especiais e automóveis até a entrada principal do templo. Devido ao aumento do número de fiéis e pela importância da figura do Divino Pai Eterno na vida religiosa do Estado de Goiás e do Brasil, A arquidiocefe de Goiânia enviou um pedido à congregação do culto divino e disciplina dos sacramentos para que, até então, o Santuário do Divino Pai Eterno fosse elevado à categoria de Basílica Menor. Em 4 de abril de 2006, o Papa Bento XVI concedeu este título ao Santuário e, em 18 de novembro de 2006, deu-se a instalação da Saco Santa Basílica, sendo a única basílica no mundo dedicada a Deus Pai, em outras palavras, ao Divino Pai Eterno. A festa de Trindade? A festa é realizada todo ano no primeiro domingo do mês de julho, em Trindade, no Estado de Goiás, onde recebe mais de 2 milhões e meio de fiéis do Brasil inteiro. A festa é realizada todo ano no primeiro domingo do mês de julho, nos Tyr abertura, as elas foram 22 e meio de fiéis do Brasil inteiro. Eu acho que vocês ustedes não estão os carregas são 2 milhões e mais são os carregas do Brasil inteiro. Os carregas e v baixoes são 2 milhões evoluí, Seule até a falta de cada um, os carrega São planos lástizam ter resultados tro aston risky Gabe Tempor Assis Timobê Gerda, produz�, os carregas são 3ái gaúdos legais super carregadas, O tortos aqui no processed rum ando fica difícil para que o preço tenha problemas, Eu acho que ele é necessário para ver Karl o tamanho lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Ah, fique atento a nossa comunidade no YouTube e as nossas redes sociais. De vez em quando temos surpresas por lá. E no próximo vídeo, mostraremos a construção da nova Basílica do Divino Pai Eterno. Até mais, um forte abraço do senhor e da senhora Drone.